Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 29 de agosto, agora na Espanha, 11 horas e 41 minutos no Brasil, 6 e 41 da manhã. Gente, a BTC não se mexe. Aqui no 4 Horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, a gente segue aprisionado no que parece ser uma cunha triangular que teve início em 22 de agosto e basicamente não permite que a BTC fuja desse patamar entre 29.902, 903 e faz a máxima em 26.206. Está aprisionada no bico de uma figura triangularizada. No gráfico diário é dramática a situação da BTC porque raramente ela desenha 13 candles para baixo do canal, para baixo ou para cima. Esse movimento é muito incomum. Toda vez que a Bitcoin escapole para baixo do canal de Keltner, que são essas três linhas azuis, ela volta como num efeito elástico para dentro do canal, para baixo ou para cima. Toda vez que ela escapole para cima, ela volta para dentro do canal, ela escapuliu para baixo, volta para dentro do canal. Mas vocês podem buscar os 500 candles no diário para trás e raramente vocês vão ver uma movimentação dessa com 13 candles para baixo da lower ou para cima da upper, mas é muito provável que isso aqui vai redundar numa mega explosão ascendente em direção ao patamar da mediana do canal de Keltner, no mínimo, que está lá em 27.180, podendo bater até na MM200, que está em 27.450. No gráfico, no intraday, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais. Está dando bons trades porque a BTC segue aqui visitando a lower, voltando para ver o app. Aqui na madrugada chegou a dar um beijinho na lower, esgarçou, voltou para ver o app. Agora beijou também a lower, está acumulando, já já deve voltar para ver o app. Vou encontrar um ponto seguro para ofertar os sinais. Como não tem muita amplitude movimentacional no 4 horas, a gente tem que aproveitar esse beijo na aresta inferior daquela cunha para poder buscar aqui um retorno em direção ao app. No semanal, a gente segue desenhando fundos ascendentes. O fundo do candle semanal da semana passada ficou em 25.300. Nessa semana, que a gente está no segundo dia, hoje só é terça-feira, está em 25.864. Os fundos seguem ascendentes. A gente segue dando vigência a essa cunha triangular aqui também no semanal. Por isso que o nosso target para uma eventual pernada impulsiva segue sendo a linha superior da nuvem que está se confundindo aqui no semanal com a aresta superior dessa cunha de caráter ascendente, com a aresta superior flat e os fundos formando essa inclinação padrão ascendente de 45 graus. Na Seara Fática, a BTC deve facilmente atingir uma cotação de 100 mil dólares se o market cap dela alcançar algo entre 2% a 5% do market cap do ouro. Mas os analistas todos concordam que a BTC deve avançar de forma exponencial até alcançar o market cap do ouro. Todo o ouro conhecido legal e ilegal do planeta está em torno de 12 trilhões de dólares. Alguns acreditam que chega a 13 trilhões de dólares. Mas o fato é que a BTC deve crescer exponencialmente até fazer igualar o market cap dela ao ouro. O que vai levar a cotação da BTC para um patamar acima de 1 milhão de dólares. Vai ficar entre 1 milhão e 10 milhões de dólares facilmente. E o Digital Currency, isso só deve acontecer depois de 2030. E o Digital Currency Group chega a um acordo com credores da Gênesis para restituir o o reward do programa de stake e earn. Para quem não sabe, o grupo Gênesis dos irmãos do Inclevoz, aqueles que brigaram com o Mark Zuckerberg pelo controle do Facebook, que inspirou inclusive o filme A Rede Social, eles tiveram um problema com o braço de stake e earn da plataforma Gênesis e agora eles chegaram a um acordo com os credores. E a XRP é uma grande ameaça ao setor bancário. O fato é que nas últimas quatro décadas não havia surgido nada que ameaçasse o establishment bancário que existe hoje. Mas o fato é que a primeira vítima da XRP é o sistema SWIFT de remessas transfronteiriças de divisas. O fato é que o SWIFT é de propriedade de alguns dos maiores bancos do mundo e viu o apelo pelo serviço cair pelo menos 15%. Boa parte desses 15% foi parar em favor da XRP, que está avançando e crescendo muito com a oferta desse serviço de remessas transnacionais de divisas. E é bem provável que com a chegada das CBDCs, a Ripple, através da XRP, controle basicamente as remessas transnacionais de divisas. E na Seara Geopolítica e Franças Internacionais, um diretor do Banco Central Europeu, que pertence ao board do BCE, reporta que se deu uma entrevista dizendo que erraria se aumentasse as taxas básicas de juros na zona do euro. Ou seja, o Jeremy Powell, lá na cimeira de Jackson Hole, deu a entender que poderia aumentar a taxa básica se as circunstâncias assim ou exigissem, mas também falou, 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 mas não disse nada. Como vem eleições nos Estados Unidos e a economia da zona do euro já está sentindo muito esse patamar atual da taxa básica. A economia alemã está recuando muito, vem uma crise imobiliária séria na zona do euro. Se as taxas continuarem subindo, é bem provável que a pivotização, ou seja, o platô máximo desse rally de aumento tenha sido alcançado na zona do euro e também nos Estados Unidos. vamos ver. E a Idália, que era uma tempestade tropical, se está se transformando num furacão a caminho da Flórida. Eu estou vendo aqui no Wind, tem duas ameaças aqui para a Flórida. O Idália, que está virando um furacão de categoria 1 por agora, mas é provável que toque o solo da Península da Flórida em uma categoria até 3. E tem uma ameaça aqui surgindo do lado direito, mas a imprensa não está reportando, mas está aqui no site Wind. Enfim, e na seara geopolítica, a França diz que apoia uma ação militar no Níger imediata. O embaixador francês recebeu uma carta de Macron determinando a saída do Níger em 48 horas, ou seja, vem uma intervenção militar por agora. Eles não reconhecem os golpistas, apoiam o presidente que teve que sair. Enfim, a França não pode ficar sem o urânio do Níger, sob pena de congelar no próximo inverno. Vem coisa aí, porque o Putin está enviando grupos de homens do grupo Wagner para apoiar a junta militar golpista. Mais um front de embate entre a OTAN e a Rússia, agora fora da Ucrânia, o que está se desdobrando na África. Gente, a BTC não vai ficar muito mais tempo fora do canal de Keltner. É provável que a gente retorne num pump spasmódico e num efeito elástico em direção ao interior do canal, para buscar no mínimo R$ 27.140, talvez até a própria AMM200, que está lá próxima de R$ 27.500. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a ADAXRP, Algorand, que tem muita gente pedindo, Atom, que deu uma bela reagida e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço até daqui a pouco.